Olá pessoal, eu me chamo Simone Sá, sou coach, cristã, e eu quero perguntar pra você se você tem tido um caso de amor consigo mesmo. Muitas vezes nós nos apaixonamos, amamos, mas não somos capazes de nos amar. Nós temos uma autoestima baixa, muitas pessoas começam a se criticar, somos primeiras a se condenar, se recebem um elogio, não se sentem dignas dele. Se acham feias, falam, como você espera que as pessoas te amem, te respeitem, se você não está se dando o devido valor? A Bíblia fala de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como você pode amar alguém, cuidar de alguém, se você não faz isso consigo? Se você não se cuida, se você não se ama, se você não se respeita? Existem mulheres que falam mal delas com o marido, e o marido às vezes elogia, ai, você está linda, essa roupa está linda, e elas falam, não, eu estou feia, meu corpo está feio, estou horrorosa. Eu confesso que muitas vezes eu também já fiz assim, mas eu tenho aprendido que eu preciso me amar, me respeitar. Na minha vida, eu não quero ser espectador, eu quero viver no palco dela, eu quero estar atuando. Eu tenho que ter o controle dela, porque Deus me deu uma vida maravilhosa, e nós temos que fazer o melhor. Deus nos deu a vida para que nós pudéssemos gerenciá-la da melhor forma possível. Então, comece se amando. Muitas pessoas não se sentem dignas de um elogio, de um abraço, de um amor, acham que não são merecedoras. Alguma vez na vida você já parou para se abraçar, para se elogiar? Quantas vezes você fecha uma prova, atira total, e aí você celebre, você se esforçou, você conseguiu. Você tem que se amar, você tem que se respeitar. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Diga para você que você se ama, diga para você que você tem orgulho, que você vai conseguir, que você é capaz. Isso é respeito com aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos aprender a nos conhecer, a nos valorizar. Tchau, tchau.